A CIDADE NO BRASIL 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 O cara que você pode fazer, você pode fazer o trabalho Com o Congresso que você faz isso, quando você vive em Nangai Como você pode jogar em Naya A M.C. Rogers Eu soubesse com a fé no mundo O que você quer dizer o que você quer dizer O que você quer dizer a minha palavra, isso é o que você quer dizer Que você quer dizer o que você quer dizer o que você quer dizer Não é mais da magia, revivre o passado Sentir-me amoura bem, diz-se, não tem um craque Mô, tóquo picante E me lhe cobe, o Willi Carlos Mô, tóquo picante E dê-lhe o cunco e o la bolsa Mô, tóquo picante Ignaz moléka, Ibrahim Chaco Mô, tóquo picante Mô, tóquo picante Mô, tóquo picante Coud kidding, métul carreira Mô, tóquo picante Mô, tóquo picante Bondo, fundo, fundo Écrimad, M quién, K ambas besoin Mô, tóquo picante Mô, tóquo picante René Mando ou Kimas a Papiá Batibo Kanga Florine Sanna Bruno, venha que se trompe de rio Venha que se trompe de rio Venha que se trompe de rio Bruno, Bruno, rio Venha que se trompe de rio Se les sérios Sabiou que la pato se vale Batibo Kanga Simón Bongo Batibo Kanga Absorne y se poma Mi Sotoza Tu mamasikini Le grand crâne t'appelle Salud Upacabria Ou O Coalho, homônio mulher